É o Guga e o Esculacha Que vai mandar pras menina É o Guga e o Esculacha Que vai mandar pras menina Então vai sentar Então senta Então senta Então senta Então senta Então senta Então senta E quica 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 Rebola novinha que o Guga Tá te olhando Rebola novinha que o Guga Tá te olhando Vai sentando Vai sentando Vai sentando Vai sentando Vai sentando E rebolando Ô novinha linda O Guga tá te olhando Ô novinha linda E com lá já tá te olhando E vai feitando, feitando Feitando e rebolando Vai, vai sentando, sentando Vai rebolando